E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos com mais um vídeo e dessa vez vou trazer um bloquinho que eu achei aqui e ele tem, que é da Faber Castel inclusive, deixa eu até tirar aqui da luz, tá? E ele tem folhas pretas, tá bom? Então vamos testar esse lápis aqui pra ver como é que fica neste papel escuro e simbora para o vídeo! E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos com mais uma continuação, da continuação, do lápis de cor Color Soft da Faber Castel. E aí no caso eu trouxe esse bloquinho que ele vinha junto com o lápis de cor metálico. Eu não sei se algum de vocês tem desse tipo, se tiver deixa aí nos comentários e ele ficou um bom tempo guardado e acabei fazendo alguns rabiscos, tá testando com o lápis metálico e com esse lápis de cor é a primeira vez. Então no caso, se você não tiver esse bloquinho que veio com esse lápis metálico, tem outras opções que vocês podem estar achando aí pela internet, tá? No caso do Color Plus, que é da Espiral e tem o The San Noir, que é da Canson, tá? E tem da CIS e também outra, acho que alguma outra marca também que eu acabei não pesquisando, mas essas daí tem, né? Acho que até mesmo na Calunga tem pra vender em algumas lojas de arte e é só tá procurando aí papel preto pra pintar, tá? Então, geralmente tem 180 gramas, esse aí no caso ele é bem fininho, tá? Então ele lembra um pouco folha de sulfite. Então eu acho que ele não passa de 100 gramas, tá? Então no caso aí eu fiz um esboço direto, tá? Com o lápis de cor branco pra tá mais ou menos colocando a disposição da pena como ficaria, tá? Pra ter um movimento assim como a gente faz no cabelo ou no pelo, tá bom? Então no caso eu fiz bem simples porque o papel é pequeno, tá? E eu fiz um modo não speedpainting, então modo normal pra vocês verem aí, já que não demorou muito, né? Porque eu adoro fazer um vídeo longo, né, gente? Eu não gosto de ficar cortando muito, eu gosto de mostrar do começo ao fim do desenho. Então aí no caso eu gostei, achei ele macio. Eu ainda não peguei um desenho pra valer, gente, sabe? Aquele desenho que é mais realista. Então eu já vi uns trabalhos pintados com esse lápis, achei bem bonito e realmente eu queria estar testando ele pra valer, sabe? Então aqui a gente só tá brincando, a gente vai brincando, fazendo alguns experimentos, algumas coisas, né? Pra vocês estarem vendo, pra vocês estarem mais ou menos sentindo, né? Porque sentindo mesmo é só a gente pôr a mão na massa, tá? Então no caso se algum de vocês estiverem aí, deixa aí nos comentários pra dizer o que vocês acharam, tá? Me marca lá no Instagram pra mostrar o que vocês fazem com esse lápis, no caso vocês têm. E no caso, se você estiver curioso, tem de 12, 24 e 50 cores, tá bom? Então 24 cores eu acho o tamanho ok, não tem muito nem pouco, tem o essencial, tá? E a mistura dele, como é muito boa, então você pode estar optando por outras tonalidades, outras cores, tá bom? É claro que eu não fiz aquele teste que a gente faz com giz de cera, né? Então eu vou pegar uma hora aí pra fazer. Na hora que chegar o lápis de cor a gente vai fazer alguns testes, tá bom? Então, por enquanto estou meio que adiantando, trazendo algumas coisas diferentes pro canal. E aí foi o caso desse... Já que eu aproveitei que, né, que eu fiz o vídeo falando do giz e tal, falei, ah, vou fazer um ou outro desenho simples pra mostrar como é que é e tal, né? Pra dizer o que eu achei. E já a princípio já digo que eu gostei sim, tá? Então, ele promete mesmo pintar sobre o papel preto. Eu não tenho outro papel, mas eu vou ver se conforme passar o tempo eu até adquiro. Quero ver se no papel, talvez no papel craft também como ele se comportaria, eu acho que ficaria muito bom, né? Eu tenho aí um bloco que eu comprei e eu quero estar testando também, né? E vamos ver como é que vai ser os próximos desenhos, tá? Pintado com ele. Dá até dó de gastar, mas a gente tem que, né, tem que usar, né, gente? Então, eu gostei bastante. E, bom, não tem muito o que dizer, né, do lápis. Só vocês vendo que ele realmente faz o que promete, que ele pinta no papel preto. Então, eu utilizei o branco e algumas cores de azul, tá? Eu quis pegar algo simples mesmo. E, se caso vocês quiserem, gente, eu posso trazer mais testes com ele, tá? Então, é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá bom? Esse lápis aí não é difícil de achar. Tem na Calunga. Inclusive, tem uma outra marca, que é... Não lembro a marca, gente. Deixa eu ver se eu encontro aqui de novo. Eu tava até pesquisando na internet. Esqueci o nome, gente. Tem uma outra marca também, que segue esse padrão de lápis preto, tá? Que eu achei bem legal, no caso. É... Se eu achar... Ah, tá. É da Contê, tá? Da Contê, eles também... Tem o corpo preto e também promete a mesma coisa. Eu não tenho ainda, mas assim que eu tiver também trarei pro canal, né? Então, pode ser que eu traga, né? Não sei. Vamos ver. Futura mesmo. Só o futuro diz, né? Só o futuro pode dizer. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Não se esqueça de escrever e apertar o sininho. Porque apertando o sininho, o YouTube vai falar assim, ó. Tem vídeo novo aí, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui e... Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!